Nessa época de Natal, quando esse vídeo foi publicado, nada mais apropriado do que falar a respeito de um dos óleos essenciais mais versáteis e que foi presenteado a Jesus pelos Reis Magos. Acompanhe o vídeo até o final e aprenda mais sobre suas propriedades. Esse é o terceiro vídeo de uma série sobre óleos essenciais. Se você ainda não assistiu, assista os outros vídeos da série. Eu vou deixar os links na descrição e no card. Mas antes, não deixe de pesquisar dentro do YouTube com as palavras-chave Alain Dutra e o assunto do seu interesse. Porque nós temos muitos vídeos, quase 500 vídeos, e você vai encontrar muito material valioso para você e a sua família. Também não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para aumentar a quantidade de pessoas que vão assistir esses vídeos. Isso é muito importante porque a gente pode assim mudar cada vez mais vidas. O óleo essencial falado nesse vídeo é o olíbano ou frankincense. Ele é retirado de uma pequena árvore que cresce nas regiões mais desérticas banhadas pelo mar Mediterrâneo, do gênero buzuelia. É um óleo ancestral e milenar, inclusive referido na Bíblia, e como já foi dito, foi presenteado por um dos Reis Magos ao Menino Jesus, na forma de uma resina, que foi traduzido no livro sagrado como incenso. O frankincense, ou o líbano, é chamado de rei dos olhos ou de óleo coringa. Isso porque ele é utilizado em vários blends, várias misturas de óleos essenciais, porque ele consegue potencializar a ação de vários outros. Ele também, por si só, tem um grande fator de regeneração celular. Ele pode regenerar desde uma célula da pele, como regenerar um neurônio. Assim, pode ser utilizado como parte do tratamento de rejuvenescimento e também ajudar no tratamento de doenças neurodegenerativas, como é o caso do Alzheimer e da doença de Parkinson. Um componente do olíbano tem efeitos antidepressivos, estimulando a psicoatividade. Já foi constatado que ele transmite sinais ao sistema límbico do cérebro, que é conhecido por influenciar as emoções e sistema nervoso relacionado às sensações. O frankincense ou olíbano ajuda a reduzir as reações e emoções negativas. Ao inalar esse óleo, a sua eficácia ao reduzir a frequência cardíaca e a pressão alta já estão constatadas pelos estudiosos. E, ao contrário de medicamentos com químicos, que têm vários efeitos colaterais indesejáveis, o olíbano combate a ansiedade e a depressão de uma forma natural e tão eficiente quanto, não causando nenhum tipo de sonolência. Fortalece o sistema imunológico e previne doenças. Tem efeito bactericida, mata bactérias, antiviral mata vírus e já foi constatado ser eficiente contra o câncer. Além disso, um estudo demonstrou que ele age como se fosse um poderoso imunoestimulante. Por ser bactericida, impede a presença de germes na boca, na pele e pode ser utilizada até como desinfetante para casa. As atividades antissépticas do olíbano ajudam a prevenir a ocorrência de gengivite, mau harto, cáris, dor de dente, aftas e outras infecções. E é útil para ajudar a prevenir a quebra do tecido cartilaginoso e ter isso mostrado eficaz também em reduzir significativamente os níveis de inflamação, se tornando uma opção natural de tratamento para casos de dor que afetam tendões, articulações e músculos, aliviando as dores de quem sofre de condições como é o caso de artrites, artrite reumatóide, asma, distúrbios do intestino e outras condições. Por suas propriedades anti-inflamatórias, o óleo essencial de olíbano também abre as vias respiratórias, o que é muito eficaz para quem sofre de asma e bronquite. Apesar de fazer os olhos lacrimejarem um pouco, passar o óleo ao redor, mas não muito próximo dos olhos e das maçãs do rosto e próximo também à sobrancelha pode melhorar muito a visão e aliviar problemas relacionados a ela, como o caso de catarata. Estudos comprovaram que o olíbano reduz os níveis de colesterol e triglicerídeos, protegendo o coração de várias doenças, incluindo a aterosclerose. Foi feito um estudo onde constataram que o uso do olíbano diariamente é uma alternativa natural, segura e eficaz na harmonização dos tipos diferentes de colesterol, entre eles o HDL e o LDL, principalmente para diabéticos do tipo 2. Essas explicações que eu falei até agora estão fazendo sentido? Se estiverem, comentem abaixo com a frase curtir de montão ou deixem a sua pergunta. Estudos apontam que um elemento presente no óleo de olíbano contribui para um efeito calmante na pele e tem a capacidade de fortalecer a pele e melhorando e igualando seu tom e estimulando a produção de colágeno, que vai melhorar a elasticidade e impedindo o aparecimento de rugas e assim tratando manchas senis, rosácea, melasma e sardas. Também é eficiente para melhora de estrias, cicatrizes de cirurgias e macas da gravidez. Por ter propriedades contra as bactérias antibacterianas, vai combater a acne, tonificar a pele e ajudar a curar feridas. E também ajuda a melhorar o aspecto de mãos e pés ressecados, agindo como tônico eficiente. Como ele combate também o estresse, ansiedade e alterações de humor, o olíbano também reduz os sintomas associados à menstruação e menopausa. Vai então equilibrar os níveis de hormônios. Esse equilíbrio resulta em alívio das cólicas e das dores, melhora da constipação, de enxaqueca, fadiga e náuseas. E também vai ajudar a regular a produção do estrógeno e assim reduzir o risco de desenvolvimento de tumores e cistos em mulheres na pré-menopausa. Além disso, ajuda o sistema digestivo a desintoxicar-se adequadamente e melhorar a evacuação. Também vai ajudar a aliviar a dor, náuseas e eliminar o excesso de água no abdômen, que pode causar inchaço, além de ajudar com as cólicas menstruais. Vai também ajudar na secreção de enzimas digestivas e aumentar a produção de urina, assim relaxando os músculos do trato digestivo e melhorando a circulação. Trabalha reduzindo os gases acumulados no intestino e em todo o corpo, o que pode causar dores não só na barriga, mas também no peito. Além de suores e mal-estar. Pelas suas propriedades anti-inflamatórias e antibactericidas, é extremamente benéfico na redução dos sintomas da síndrome do intestino irritável ou síndrome do intestino permeável. Além disso, combate a colite, a doença de Crohn. O olíbano é o óleo preferido no mundo para meditação, porque vai ter propriedade de cura, limpeza e iluminação. Então, é um óleo que é utilizado para acalmar a mente, reduzir a velocidade e aprofundar a respiração, ajudando, assim, a aumentar nossa fé e conexão com o divino. Também tem propriedades anticancerígenas, por ter autosteuro de áquiba, assim como é o caso da Bozoelia Serrata falado em outros vídeos meus. Devido a um esteroide presente no óleo de olíbano, ele pode ajudar na fertilidade, já que tem o efeito de aumentar a quantidade e mobilidade dos espermatozoides nos homens. E por ter um efeito emmenagogo, isso significa que impede a menopausa prematura, já que vai induzir a menstruação e regular ciclos. Esse assunto óleos essenciais é muito extenso, eu vou fazer vários vídeos sobre esse assunto. É só você não se esquecer de assinar o canal e ativar o sininho das notificações para ser avisado sobre o próximo vídeo. Para quem faz parte do grupo de apoiadores, eu vou disponibilizar um e-book sobre o uso aromático dos óleos essenciais. É só checar aqui na descrição para você se associar. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Por favor, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Vamos espalhar a palavra. Deixe também seu comentário abaixo e a sua sugestão de novos vídeos. Se você não quer perder mais conteúdo, assine a lista de e-mails. O link vai estar na descrição. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração. Um grande abraço e um beijo no seu coração.